Cheguei, cheguei, vai dar nada Cheguei, cheguei, chega A do céu não é sorrador Se bem eu quero, mas eu me desisto Agora tira o pé do chão, moleque Agora arrasa, agora A vida lá pode falar que eu cheguei Cheguei, chega A do céu não é sorrador A do céu não é sorrador Se bem, se bem, se bem, se bem Ninguém vai estragar a doutinha Ninguém, ninguém Cheguei com tudo, cheguei, quebra Faz de melhor é o espetáculo Esse som A recalca da pira Vou fazer voz de homem Vou fazer voz de homem Não consigo Se não for fazer Tem história Hoje eu vou aqui Vou botar Se não for fazer Tira o pé do chão Cheguei, chega Cheguei, chega Não dá dor a dor Não dá se dane Eu quero fazer Não tem ninguém Não tem ninguém Vai, precisa Cheguei, chega Cheguei, chega Cheguei, chega Não dá dor a dor Por que ninguém Não tem ninguém Vai, precisa A brisa, avisa, avisa Show Olha o vento Olha o vento Olha o vento Vou botar Hoje eu estou cheia de paixão Então Vem! 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 Um, dois, três, quatro Vem! Um, dois, três, quatro Brancos, camereia Já Vem! 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 Em cima Cheio de brincadeira, oi, eu quero vir Fico cheio de maldade, eu quero vir Chega a noite, eu vou com tudo e vai Tem sabor de chocolate no estilo mata papai Vai, vem, vem, é um beijo Só um cheiro, só um toque já me faz enlouquecer Pizar, me faz, ver, se eu falo já tem ali Mantei, 불 com пza, me vään Para que ela desfaz Paz, roda, atrapa oエglé Entra a noite, eu vou com tudo e vai I envolvendo as canas O rito é todo Do rito é todo Para que ela desfaz O risco te chega Ah, stakeholders Um, dois, três, quatro Na minha maneira já me firma lá no alto Vem! Vem cima, em cima, em cima Vem! 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 Vamos! Amor, eu gosto tanto de sentir o seu E detecer contigo no meu cobertor É bom demais, é bom sentir o seu carinho Mas não me deixo sozinho Que eu sou vida louca Quando eu perco pantalhão Eu bato pra cima e beijo na boca A menina dançando A mudança acabando Eu me perdo a tequila Vai, vai, vai Eu vou pra ousadia Eu me jogo no mundo Até de madrugada vai ter cachorradinha Amor vagabundo A brilhante do monte Além dos três Quem tá feliz Vai girar o pé no chão Amor Fica sozinho na caô Vê se me entende Eu sou do jeito que eu sou Você no seu olho eu vou Você no seu olho eu vou Amor Fica sozinho na caô Eu sou do jeito que eu sou Se você no seu olho eu vou Ei Show Quem gostou bate palma Mundo especial Hora de matar a saudade bem gostosa agora Né? Eu digo checha MC Adi o malefante É só seguir no Instagram Esse vídeo aqui vai tá lá MC Adi o malefante Segue aí Estou louco pra viver Estou louco pra viver Ei Ei Sabe Entre nós dois eu vou ter Ei Ei O que é que você? Você tem que passar? É só seguir no Instagram É só seguir no Instagram Você! Você! E nada, 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 nada! Eu não pareço o cara Adieu! Adieu! Em mim, tudo vou gostar Que virá Que se encontro, você sonhar Que me assar Prega a voz do meu amor E não se acarar Quem choca saber Agora, eu te amo Meu cara do meu amor Se me apaixone Vamos lá! A voz do meu amor Olha, eu te amo Se me apaixone Meu condeic spirit Meu condeic spirit Música 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 A tuas fornecedores, parabéns pela festa maravilhosa Os pedra por isso aqui Parabéns, veio do marco! Música Quando você vem pra passar o fim de semana Eu fiz o estado do tempo Vem pro duro com grana É que você não mora O mundo que eu faço Meu Deus vai embora Olha a mozinha, olha a mozinha Quando você compra, é o que me amar Você pra mim é tudo Quero te amar Você pra mim é tudo Tô chegando, tô chegando Tudo, tudo, tudo A melhor que você funciona Quando você vem pra passar o fim de semana Eu fiz o estado do tempo Vem pro duro com grana É que você não mora Essa é a hora que o pessoal tá lento O que eu faço Tudo, você vai embora Olha a mozinha Quero te amar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu Quero te amar Quero te amar Você pra mim é tudo Olha a mozinha Cadê o Deus, velho? É muita honra, tia, tem que ver quem é O país inteiro Acho que é você Acho que é do que eu faço bem bom Me dá eu te amo Quero te amar Eu tô alucinado Quero te amar Eu vou onde for Eu vou te encontrar Te amo demais Você é minha paz Me faz a mão Gostou de tudo A mozinha pra frente Vai no pé Qual é a mozinha pra mim? Qual é a mozinha? Qual é a mozinha? Você pra mim é tudo Qual é a mozinha? Bebeu água? Bebeu água? Tá com sede? Bebeu água? Tá com sede? Bebeu água? Tá com sede? Bebeu água, tá com sede Olha, olha, rala mineral, rala mineral Rala mineral, rala mineral E você vai ficar legal Quem gostou faz barulho aê O cheiro de perfume bom O cheiro de mara labor O maras malandras jogando E os amigos faturados Que tá na gaiola Vem sentando E reba Ei Seu Deus sentando E reba Ei Seu Deus sentando Vem Vem dançando Vem dançando Vem dançando Vem dançando Vai madrinha E não para na noivinha Regi Nessas malandras Açanhadinhas Que sótos é brauz Vem pra favela Fica doidinha Vem também Nessas malandras Açanhadinhas sensor Que sótos é brauz DJ, solta o ritmo da favela Pra noivinha Vai, 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 vai Oh, nada, dedão Show, 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 show Essas malucas, açougadinhas, que só quebraram Eu tô faltando, que tá doidinho E tão bem, que são tão barcos Essas malucas, açougadinhas, que só quebraram Mostra o seu talento É isso aí, essa é hora Tá bom Centa aqui, centa aqui Vai, 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 vai senta Vai, vai, vai senta Vai sentando, não toque semaları, vai chegando Centa, senta, senta, senta Se é, se é, se é, se é, se é, se é março duro SL ONE & SHOW Pode pegar pode chegar Na oronha estu sendo Sobe, desce Agora sabe onde vocês O bairro da gaiota AI Ai! Me ajuda! Vai, vai, vai... Deixa dançar Deixa dançar Ai! Deixa dançar Deixa dançar Deixa dançar Deixa dançar Ai! Me ajuda! Pode chegar, pode chegar Sabe aonde você tá? Naquele lugar Senta, sobe, desce, devolve Sabe aonde você tá? É no Pari da Caioba Me solta Vai, vai, vai Me solta Me solta Me solta Quebra, 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 quebra Deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar Deixa dançar Deixa dançar, deixa dançar Deixa dançar, deixa dançar Deixa dançar Deixa dançar Seu nosso baile MC Odinho, olha a fã aqui Que Deus possa abençoar a vida e a família de cada um de vocês Obrigado, 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 obrigado A esse casal maravilhoso Obrigado Pela honra de me deixar participar desse momento tão incrível Beleza Toda a felicidade do mundo pro casal Que Deus nos abençoe Gui, guarde Que eu me encontre cada dia mais e sempre Dessa união Obrigado, 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 obrigado Eu vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vão embora Eu vou pedir pra você me amar Eu vou pedir pra você gostar Eu te amo Toda a gente se ama Eu vou pedir dinheiro Você quer, você quer, você quer Você quer, você quer De jeito nenhum Eu quero o primeiro Que ela Eu te amo Eu quero o primeiro Eu quero o primeiro Eu quero o primeiro Eu vou pedir para você Eu vou beber Eu quero o primeiro Eu quero o primeiro Eu quero o primeiro Eu quero o primeiro Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Ei Eu Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado! Fiquei em perigo, canto de sozinho Quando a gente ama, não penso que eu De jeito maneiro, não, eu da felicidade do mundo Obrigado! 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 Eu só quero te cuchar, te cuchar, te cuchar, te cuchar! Tchau! Olá!